Pelo menos uma pessoa morreu devido às chuvas fortes na cidade de Antália, na Turquia. As inundações que se intensificaram durante a noite provocaram a acumulação de água nas estradas, dificultando a circulação dos peões e dos veículos. Alguns bairros rurais registaram inundações de casas e de estabelecimentos comerciais. No centro da cidade, a água acumulou-se em várias passagens subterrâneas, o que perturbou o trânsito. O mau tempo provocou também atrasos nos transportes públicos, o que levou as autoridades a suspender as atividades escolares em cinco bairros centrais durante um dia.